Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui com mais um vídeo. E cara, hoje nós temos uma notícia, talvez já esteja sabendo um pouco, mas a gente vai conversar um pouco sobre ela também. Que simplesmente é a Microsoft comprando tudo, comprando tudo, mané. Cuidado, proteja sua família, proteja sua irmã, que um dia a Microsoft vai comprá-los também. A Microsoft está comprando tudo e agora o estúdio da vez foi Activision Blizzard, mané. Agora, um dos maiores estúdios do mundo, né, foi comprado pela Microsoft e agora o bagulho ficou mais sério ainda do que já estava. Vamos comentar sobre isso e comentar também sobre Sekirão, que é agora da Microsoft, pois é. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, puxar um pouquinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, eu sempre fico animado com essa coisa de questão de concorrência, né, porque, cara, a Microsoft agora está realmente, tipo, avançando em questão disso. Eu achei que ela deixou um pouco a desejar na geração passada com algumas coisas, né. Eu acho que o Game Pass é um excelente serviço, mas em questão a alguma variedade de jogos, eu acho que a Microsoft deixava um pouquinho a desejar em relação às concorrentes. E agora ela comprando essa cacetada de estúdios aí, isso mostra que ela está querendo investir mais em coisas um pouco diferentes, em variedades por seus títulos. E isso pra mim é bom porque faz ali as outras empresas se mexerem, né. Principalmente a Sony, eu acho que a Sony estava numa zona muito boa de conforto na geração passada e agora essa geração ela está começando a ficar mais ali, né, turbulenta. Isso é bom porque sempre as empresas são incentivadas a melhorar e pra mim isso é excelente. Então eu fico feliz com a Microsoft aí agora agredindo aí, né, na questão de concorrer e fazendo a Sony se mexer também. E em geral acho que todo mundo sai ganhando, né, eu acho que é sempre bom. Enfim, agora a Microsoft comprou a Activision Blizzard, uma empresa que estava sofrendo muitos problemas, né, de gerenciamento, aquele problema todo da questão de assédio que ela estava tendo. Estava em decadência a Activision e foi bom agora a Microsoft pegar porque provavelmente vão mexer nela, vão dar uma reestruturada em algumas coisas e vão deixar as coisas mais nos conformes. Esse daí já é um ponto positivo pra mim. Outra coisa é que agora, meu amigo, cara, com a Activision, né, vem títulos extremamente pesados, de pesos, pra Microsoft, cara. Tipo, os jogos que ela já tem, né, a Activision já tem lançado, óbvio que a Microsoft não vai tirar, vai ser igual a Bethesda, né, não vai tirar os jogos ali e deixar só exclusivo. Mas os próximos lançamentos, provavelmente jogos que não foram anunciados ainda, né, os que já foram anunciados geralmente vêm como, pelo menos que foram anunciados em plataformas, né, ou já vêm pras plataformas que eles já tinham anunciado. Então se tem um jogo ali que vai lançar esse ano, o ano que vem da Activision, eu não sei de cabeça aqui, mas vamos supor que vai ter, ele já foi anunciado pro Playstation, por exemplo, ele vai vir pro Playstation, tá? Eles não tiram isso daí, mas os próximos jogos futuros, muito provavelmente serão exclusivos. Eu fico muito na dúvida se a Microsoft fará isso com os Call of Duty's, porque, cara, a maior franquia da Activision, sem dúvida, eu acho que é Call of Duty, muito mais que o WoW e esses outros jogos. E, cara, Call of Duty é bizarro de grande. Eu não sou jogador de COD, né, então, eu não me ligo muito em CODs e lançamentos de CODs, só que eu conheço o tamanho dessa bagaça, velho. É um dos jogos mais vendidos do ano, sempre, quase sempre que você vai ver a lista de jogos mais vendidos, cara, COD vai tá lá. COD vai tá lá fácil. E, cara, assim, a Microsoft tendo COD agora, Call of Duty, como exclusivo, e ela lançando só no Xbox e no PC, onde que tem uma base muito grande também, Mano, a Microsoft vai vender muito Xbox, maluco? Vai ficar complicado o negócio, ela vai ter muita gente se aderindo ao Xbox aí, porque muita gente é fã de COD, e ela privando o COD do PlayStation é complicado pra Sony e o preguete, mano. É puxado. É uma franquia absurda. Pesquisa aí depois, joga os mais vendidos de 2020, joga os mais vendidos de 2021, joga os mais vendidos de 2019, você vai ver COD lá. COD vai tá no topo, se não o primeiro. Então, ela adquiriu uma franquia muito absurda. Pra vocês verem como essa compra foi tão ali ambiciosa, quando a Microsoft comprou a Bethesda, ela comprou por volta de 8 bilhões, 7 bilhões de dólares. Aqui, a compra foi de 70 bilhões de dólares. Ela pagou 10 vezes mais do que ela pagou pela Bethesda. Foi uma das maiores aquisições aí. Então, é um valor extremamente absurdo. E, cara, a Microsoft tem dinheiro infinito, basicamente, e foi uma compra muito, muito ambiciosa dela, mas que eu vejo com bons olhos. A Activision era uma empresa que tava zoada, e eu não sei se foi a Microsoft aproveitou dessa ocasião, porque, às vezes, já tava já em negociação há muito tempo isso aí, mas o fato é que, talvez, a Microsoft tenha poupado alguns bilhões, justamente por causa dos problemas que a Activision passou e tá passando, e talvez dê uma reestruturada, uma melhora. Enfim, cara, esses daí são os principais títulos. E, cara, é muito irônico você pensar que o Crash Bandicoot agora é da Microsoft, porque ele sempre teve aquele link com o PlayStation, sabe? A galera até chamava de mascote, embora não era da Sony, o Crash, a galera chamava de mascote, e agora o Crash é da Microsoft. O mundo dá uma volta muito louca, né, cara? É bizonho isso. Agora, vamos falar também do Sekiro, né, cara? Sekirão. Pois é, nosso querido e maravilhoso Sekiro da From Software é, agora, um produto que pertence à Microsoft. Então, qualquer esperança que você tenha, assim, ah, eu quero um Sekiro 2, eu quero alguma coisa de Sekiro, agora, se tivermos, ele vai ser totalmente exclusivo, quase provavelmente, né, exclusivo de Xbox PC. Vai tá só na Xbox, não vai vir mais Sekiro para o PlayStation. Então, você quer um Sekiro 2? Sekiro 2 vai ser exclusivo da Xbox, muito provavelmente. E seria interessante, de certa forma, ver um título da From Software recente vindo exclusivo para o PlayStation. A gente tem, ela é uma parceria muito forte com a Sony, mas no passado, ela já lançou jogos exclusivos para o Xbox, caso eu não saiba. Ela já lançou um dos seus jogos underground, que muita gente não conhece, mas já teve títulos da From Software exclusivos da Xbox. Então, não seria novidade, mas seria interessante ver agora um título, um título Souls, feito exclusivamente pela From Software, como o Sekiro, agora vindo para a Microsoft. É bem louco ver isso. E seria bom também, eu acho, porque eu tenho uma crítica à Microsoft, que eu acho que ela tem muitos títulos de jogo moderno, né, tipo, jogos que passam, sei lá, à frente do ano de 2000. Jogos mais antigos, medievais, tipo, a gente vai ter um agora, o Avalid, mas a grande maioria, eu acho que são jogos assim, sei lá, se fosse chutar um número, eu chutaria que 90% dos jogos da Microsoft tem arma de fogo e, tipo, atual, é um jogo moderno para futurista, né. E eu gostaria de ver jogos mais medievais, são poucos que ela tem. E vamos ver agora, né, tipo, com a compra do WoW, com a compra do Sekiro agora, se isso daí vai mudar, vai ter mais dessas variedades de título. Eu acho que a ideia é justamente essa, né, ter mais variedades de título, mas também vender muito Xbox agora, que se tivermos COD exclusivo agora, meu Deus do céu, vai ser bizonho. Enfim, guys, essa aqui é uma das notícias mais bombásticas aí do ano, provavelmente vai ser a notícia mais bombástica do ano até agora. Muito louco isso. E vamos ver como é que vai ficar a indústria agora, como que vai terminar essa geração. Então, tô ansioso para ver, tô ansioso para ver o quão a Microsoft vai conseguir aproveitar isso, esses estúdios, quanto que ela vai conseguir crescer. E, nossa, vai ser muito louco, né. COD Day 1, agora se tivermos Sekiro 2, vai estar lá no Game Pass Day 1. Então, vai ser loucura, loucura na sessão da tarde, cara. Pois é. E, guys, basicamente é isso que eu queria falar com vocês. Que doideira, né, acordei com essa notícia no pulo aqui. E deixei aqui a opinião de vocês, o que vocês acham disso. Mas, agora, eu acredito que vamos ter a Sony aí tendo que, né, dar uma remexida. A Nintendo, por enquanto, não, porque a Nintendo tá numa zona de conforto também. Espero que ela saia em breve disso aí. Mas, é isso aí, meu amigo. É isso aí. Eu fico por aqui. Um beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E fui. E fui.